E levante, levante, levante a sua mão neste momento, apontando para o Santíssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Durante, meu querido e minha querida A sua permanência visível aqui na terra Jesus realizou incontáveis milagres Restaurou a visão aos cegos Devolveu a audição aos surdos Os paralíticos andaram Os leprosos foram limpos Os mortos ressuscitaram E a grande pergunta é Os milagres continuam acontecendo hoje? E a minha resposta para você A minha resposta para todos meus queridos e minhas queridas é A afirmativa é sim E até de um modo maior Porque nós não precisamos esperar Como no passado Que Ele passe pela nossa cidade Pela nossa casa Pelo lugar aonde nós estamos Porque Jesus Porque Jesus, meu querido e minha querida Ele se torna presente Em nossos altares Em nossos sacrários Levante a sua mão e diga Louvado seja Jesus Cristo Amém Glórias a Deus Madre Teresa Madre Teresa Madre Teresa de Calcutá Disse Quando você olha Para o crucifixo Entende O quanto Jesus Amou você Mas quando você olha Para a presença de Jesus Na Eucaristia Entende o quanto Ele Ama você Porque a Eucaristia É o sinal maior Do amor de Jesus Por nós São João vai dizer No capítulo 13 Versículo 1 E tendo Jesus amado os seus Amou-os até o extremo Levante a sua mão neste momento Aponte para o Santíssimo Sacramento E diga Jesus me amou Jesus me amou Ao extremo Ao extremo E por que eu estou reclamando E por que eu estou reclamando Porque eu fico murmurando Porque eu fico murmurando Porque eu não confio Porque eu não confio Meu querido e minha querida Na Eucaristia Nós temos de maneira Visível De maneira Sensível A realização Da promessa De Jesus Estar Conosco Para sempre Na Eucaristia Na Eucaristia Se cumpre Aquela profecia Maravilhosa Aquela profecia Que cada vez Que eu leio Eu me comovo Cada vez Que eu leio Eu sou levado Às lágrimas A profecia Que Deus Deu A Ezequiel Da visão Da água Jorrando Do templo Em Ezequiel 47 Versículo 9 Nós lemos Tudo O que esta Água Atingir Se tornará Tão saudável E em Toda parte Aonde chegar A torrente Haverá vida Deus Deu a Ezequiel A visão Do templo Deus Mostrou A Ezequiel Que do altar Do templo Jorraria Esta água E onde Esta água Passasse Tudo se tornaria Saudável A vida Voltaria Neste momento A água Está passando Aqui E a água É Jesus Cristo Neste momento Este ginásio Está sendo Inundado Por esta Água Que é Jesus Cristo E levante A sua mão Aponte Para o Santíssimo Sacramento E tenha Grande Certeza Esta água E tome Posse Desta Verdade O grande Problema É que Às vezes Nós ficamos Chorando E nos lamentando Muito Nós perdemos Muito tempo Nos lamentando Pare De se lamentar Pare Pare De dar Desculpas Para sofrer Aprenda Meu querido E minha querida Com a mão levantada Agora A descobrir Uma grande Verdade No altar No sacrário No santíssimo Sacramento Exposto Que você está Levantando A sua mão Está o segredo Para vencer Os nossos Problemas De qualquer Ordem Por isso Eu volto A repetir Em nome De Jesus Eu até Me coloco De joelhos Diante De vocês E eu repito A partir De hoje Ao invés De você Dizer Senhor Eu estou Sofrendo Ele sabe Que você Está sofrendo Mas diga Para o Senhor Senhor Eu creio Que dentro Deste meu Sofrimento A tua Graça É maior O teu Poder É maior O padre Raniero Canta A mesa Pregador Do Papa Pregador Mundial Da renovação Carismática Católica Ele diz Se nós Ao invés De ficar Nos lamentando Se nós Ao invés De ficarmos Dando desculpa Para chorar E nos lamentar Soubéssemos Sair correndo Para ir Receber Jesus Na Eucaristia Para ir Diante Do Sacrário Nós veríamos As nossas Tempestades Sendo Acalmadas Por isso Meu querido E minha querida Hoje 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 Permita Que o Senhor Ele entre Nas tuas Feridas E não importa Quais sejam E creia Ele já Te curou Quando ele morreu Na cruz Ele já Te curou Quando ele Derramou O sangue Precioso Lá na cruz E ele Continua Derramando Esta benção Feliz Daquele Meu querido E minha querida Que entende Uma verdade Hoje As pessoas Parece que Não sabem Onde está Deus Correm Atrás De tanta Coisa De tantas Novidades Vão Para lá E para cá E voltam As costas Para aquilo De maior Que Jesus Deixou Este É o maior De todos Os milagres A Eucaristia Porque se Jesus Não é capaz De transformar O pão Como ele disse Na quinta Feira Santa No seu corpo Se ele Não é capaz De transformar O vinho No seu sangue Ele não é capaz De curar O enfermo De converter Os pecadores Porque a palavra De Jesus Tem poder E esta palavra Agora Está se realizando Aqui diante De você Por isso Levante a sua mão E diga Senhor Senhor Eu creio Eu creio Que está jorrando Agora Que está jorrando Agora Sobre a minha vida Sobre a minha vida A tua graça A tua graça O teu poder O teu poder Por isso Agora Eu peço Renova-me Com a força Do Espírito Com a força Do Espírito E aqui eu faço Um parênteses Põe a mão No coração Muita gente Pergunta Por que Deus Permite o mal E eu vou Responder para você Deus já deu A solução do mal Como padre Se existem guerras Se existe miséria Se até no meio Dos cristãos Existem brigas Discussões Ciúmes Invejas E sabem por que Existem guerras Porque nós Não entendemos A resposta De Deus A resposta De Deus Está na cruz Na cruz Jesus morreu Pelo teu perdão Para que você Possa perdoar Jesus Na cruz Morreu por misericórdia Para que você Seja misericordioso Na cruz Jesus derramou O sangue Precioso dele Para que todo aquele Que se aproxima Da cruz Seja lavado Pelo seu sangue Precioso E curado Por isso Meu querido E minha querida Não tenha Um cristianismo De verniz Paulo VI Dizia A verniz Ela não entra Na madeira E muitos Têm Um cristianismo De verniz Que não entra Não entra lá No seu interior E por isso São daqueles Tem uma música Que eu gosto E não gosto Tropeça Aqui Oi Caiacolá É Eu não gosto Muito E gosto Porque o cristão Não pode ser Ioiô O cristão A cada dia Dizia São Não sei ainda Se ele é santo Mas está em caminho Dom Columba Marmion O cristão É alguém Que a cada dia Está subindo Subindo Para se tornar Mais e mais Semelhante A Jesus Cristo Por obra Do Espírito Santo Por isso Por isso Não é andar Para trás Mas é andar Para frente Com a vitória De Jesus E eu quero chamar A irmã Zélia Que vai fazer Uma pequena oração E uma primeira Oração De cura Eu quero convidar A irmã Zélia Para que você Neste momento Sinta a confirmação Daquilo que você Acabou De ouvir Eu quero que você Então olhe para Jesus Nós vamos cantar Que vamos pedir Esta cura Esta libertação Ele está No meio de nós Ele É o único Que pode nos dar A vida eterna A cura E a libertação Eu quero que você Estenda Tuas mãos Para ele Vamos cantar E rezar Com esta canção Pedir Para que o Senhor Venha ao encontro Do nosso coração Machucado Ferido Decepcionado Cante com fé Isso Libera Tua unção De milagres Sobre nós Mais uma vez Sopra Sopra Espírito Sopra Espírito Santo Sobre o clamor Da igreja Libera Libera Sobre nós Olhando para ele Diga Queremos ver Queremos ver Sinais Da manifestação Pois quem crê Verás A glória Do Senhor Acontecer Diga para ele Filho Poderoso Deus E rei Libera Tua unção De cura Neste lugar Ele é o poderoso Deus Diga para ele E rei Libera Tua unção Incendeia Senhor Incendeia Nossa Alma Incendeia Nossa Vida Incendeia Este lugar Ergue Teus braços Para o céu Filho Ore agora Sem medo Clame agora O Espírito Santo Que vem Convencer O nosso coração Que esse Poderoso Deus Está no meio De nós Ele está Vivo Ele é Jesus Da Eucaristia Ele tem O poder De nos curar De toda Depressão De toda Tentativa De suicídio De toda Raiz De medo De toda Insegurança De todo Vazio Existencial Vem Espírito Santo Vem Nos curar Agora De toda Esta raiz De desânimo De tristeza Não queremos Mais Queremos Uma vida De sobriedade Queremos Nos esforçar Hoje Para tocar Na Tua Santidade Senhor Para alcançar Neste Coração Duro E amargurado Um coração Sensível Um coração De carne Libera 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 Esta unção Que está Dentro De você Meu irmão Ore Por você Ore Pela Tua Cura Ore Pelo Teu Milagre Você Veio Aqui Para fazer Essa profunda Experiência Do amor De Deus De Deus Da graça De Deus Por isso Não segure A unção Que pela força Do batismo Está dentro Do teu coração Não segure Deixe Espírito Santo Te curar Agora Você sabe Qual é a cura Qual é o milagre Que o teu coração Queira alcançar Toca Toca Na graça Pelo teu esconso orante Ajude Ajude Espírito Santo Para que ele possa Operar milagres Inéditos Neste lugar Toda raiz De pecado Nós te pedimos Agora Senhor Quebra Esta É a raiz Que desencadeia As doenças E nós te pedimos Agora Liberta Senhor Há pessoas aqui Que está com o braço Levantado Pedindo a libertação Do vício Das drogas Do vício Do álcool Em Espírito Santo Alcance agora Estes corações Que estão agora Pedindo Clamando Pela Esta cura Alcance Aqueles que estão Em casa O Senhor Está enxergando Quantas fotos Quantos pedidos Quantas cartas Estão aqui agora E nós queremos Nós sabemos Que o Senhor pode Cante mais uma vez Olhando para ele Sopra Espírito de Deus Sopra Espírito de Deus Sobre o clamor Sobre o clamor Da igreja Libera Libera A tua unção De milagres Diga para ele Ele está escutando Queremos ver Queremos ver Força Sinal da manifestação Do teu poder Cante com convicção Cante com convicção Pois quem crê Verás Verás A glória do Senhor Acontecer A glória do Senhor Acontecer Declare 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 Poderoso Deus E ei Libera Libera A tua unção Segura Neste lugar Poderoso Deus E ei Libera Libera A tua unção De cura Neste lugar Poderoso Poderoso E rei Libera Libera A tua unção De cura Neste lugar Cante você Poderoso Você que está com fortes Dores de cabeça Síndrome do pânico Cante Jesus está te curando Mais uma vez Poderoso Deus E rei Libera Libera A tua unção De cura Estenda Tuas mãos Para ele Diga Obrigada Jesus Diga Eu creio Que o Senhor Me curou Eu creio Que o Senhor Me curou A tua presença Está me curando A tua presença Está me curando Eu creio Em milagres Eu creio Em milagres Eu creio Na tua presença Viva Eu creio Na tua presença Viva Nesta Eucaristia Nesta Eucaristia Aplaudo Senhor Amém Vai levantando Vai levantando Vai levantando A sua mão Neste momento Vai levantando E nós vamos trazer o incenso Neste momento O incenso que simboliza Simboliza primeiro O perfume que Deus deseja colocar Em nossa vida Da sua bênção E segundo O incenso Simboliza A nossa oração Que está subindo E com certeza Deus estará confirmando Com a sua bênção E eu neste momento Abençoo Este incenso Para que o Deus Todo poderoso Nos dê o perfume Do seu amor Nos cure De todas as nossas Fraquezas E que ao subir Esta fumaça Possa vir A resposta Da bênção Amém. Amém. Olhe para Jesus, porque Ele está te curando no Espírito, faça o sinal da cruz. Ele está te curando nas emoções, faça o sinal da cruz. Ele está te curando no corpo, nos relacionamentos, na família, no trabalho. Graças e louvores se dêem a todo momento. Amém. 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 Amém.